Sempre precisei de um pouco de atenção Acho que não sei quem sou, só sei que não gosto Nesses dias tão estranhos, fica a poeira se escondendo pelos cantos Esse é o nosso mundo, o que é demais nunca é o bastante E a primeira vez, sempre a última chance Ninguém vê onde chegamos, os assassinos estão livres Nós não estamos, vamos sair, mas não temos mais dinheiro Os meus amigos todos estão procurando emprego Voltamos a viver, como há dez anos atrás E a cada horário que passa, envelhecemos dez semanas Vamos lá, tudo bem Eu só quero me divertir, esquecer dessa noite Ter um lugar legal pra ir Já ligamos o alvo e a artilharia Comparamos nossas vidas Esperamos que um dia nossas vidas possam se encontrar Você me veio como um sonho bom E me assustei Não sou perfeito Eu não esqueço a riqueza que nós temos Ninguém consegue perceber E de pensar nisso tudo Eu não conheço a riqueza que nós temos Eu não conheço a riqueza que nós temos Nós não temos mais dinheiro Os meus amigos todos estão procurando emprego Voltamos a viver, como há dez anos atrás E a cada hora que passa envelhecemos dez semanas Vamos lá, tudo bem, eu só quero me divertir Esquecer dessa noite um lugar legal pra ir Já entregamos o álcool e a tigaria Comparamos nossas vidas e mesmo assim Eu tenho pena de ninguém Eu tenho pena de ninguém